Fala galera, Joinville Games na área, eu sou o alemão, estamos aqui com o nosso amigo Jean. Isso aí, sou eu, Jean. Fala um desafio bem interessante aí no PES19, conta pra eles, né? Conta. Nosso desafio de hoje, né, baseado naquele clama da torta na cara, às vezes isso é um pouco diferente. O que vai acontecer é o seguinte, a gente vai jogar uma partida aqui no PES e toda vez que alguém tomar um gol, alguém vai tomar uma porrada com uma toalha, pano de prato, molhado nas costas. É, isso aí. Bom que eu não tenho de nada. E a minha mira é boa. Mas é isso aí, antes da gente ir pro desafio direto, a gente tem que lembrar que o alemão, que é o nosso querido alemão, que é a Joinville Games, estão concorrendo ao prêmio IELUSC. É isso aí. Isso. De comunicação. É isso aí. Então, você que está aí, ajude o nosso querido alemão a ganhar esse prêmio, é voto. É só você entrar no link que está aí na descrição do vídeo e votar no alemão. Você não cadastra bem rápido. É. Isso aí, só nome, tem e-mail, e acabou, e vota no alemão. E acabou. O que ele serviu esse time bonito lá? É. E o nome dele é Jusceline. Não é alemão. Não vai descartar alemão lá. Jusceline, o quê? News. News. Notícias? É, vai estar aqui no link. Então tá bom. É, o editor vai. É, coloca lá, editor. Coloca aí. Então vamos lá, alemão. Estamos aqui, São Paulo contra a Farmeira. Está aqui já com o nosso planinho. E vamos lá, o alemão, o São Paulo, que ele é São Paulinho. Está mais feliz do que eu, que sou palmeirense. Mas, vamos pegar a Libertadores. Pode pegar a Libertadores. Pode pegar a Libertadores. Não, desse ano. Vamos lá. É 104 anos sem ganho. É, 104 anos sem ganho. Não. Não, 104 anos sem ganho a Libertadores. Ganhamos 90 e pouco. Quando? Libertadores. Não, o Mundial. Ah, tá Mundial. Ah, tá desculpido. Tá bom. Mas, vamos lá. Vamos para o jogo. O que interessa aqui é porrada. Aqui toma gol, toma porrada. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, começa. Não, eu espero. Eu estou me concentrando. Deixa eu me concentrar. Brincadeira, brincadeira. Vixe cula. E quanto você quer levar? Eu não quero tomar nenhum gol. Não, não. Né? Não, aqui eu já tomei tortada na casa da última vez. Hoje a gente está aqui no best do Víder 9. Eu não quero tomar nada. Hoje eu machuco. Acho que vamos pedir para a produção providencial uma TV maior. É, acho que isso é uma boa. Estou jogando com umas formigas na tela. E na minha luz. 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 E na minha luz da cena. Olha lá. E olha lá. Agora já era. Vai, vai, vai. Olha o rei do contra-ataque. Eu sou o rei do contra-ataque aqui no best. E rapaz, olha o buraco. Que isso? Olha o buraco. E olha o gol. Putz se dá o manguito. Que misagra mais louca. É, você foi fechando, né? Estou aprendendo a jogar esse joguinho, mais ou menos. Olha lá. Está complicado de enxergar, gente. Mas. São Paulo é fácil ganhar, né? É. Olha aí. Ah, juiz. É isso aí, meu querido. Ladrão. Eu te paguei, eu te paguei. Jogo Barbosa. Minha vida real não está jogando porra nenhuma. Pelo menos sabe correr, né? Olha só, que tabela. Bonita, bonita. Tabela. Vamos. Olha lá, olha lá. Meu Deus, Inuk. Cabecinha pro chão, igual o professor ensinou. A besta pra margem. Continua assim, continua assim. Opa. Opa. Olha o Borja lá. Ih, não foi no Borja. No Dudu. Isso. Ah, não, né? Vai, Dudu. Vai, Dudu, pra fora. Eu não acredito, cara. Opa. Muita violência no joguinho. Batinado, nosso amigo, Jean. Não, eu não tinha tudo que o primeiro, né? Bato com o responsável de liberdade. Pênalti, pênalti, pênalti. Isso aí, tá bom com o meu tempo. Era certo. Tô ganhando em chances de gol, hein? Tô ganhando em chances de gol. Muitas oportunidades. Não sei por que eu fico nervoso nessas horas. Será? Não sei lá. É o medo do Paninho. Pode ser. Ele sabe que ele tá próximo de tomar o gol. Muito mais próximo do que eu. Vamos dar emoção. Vamos dar emoção nesse jogo. Era o melhor gente que teve isso em ponto. Ih, rapaz. Olha a emoção aí que você tá pedindo, né, irmão? Nossa, Dudu. Corre, Dudu. Que isso? Que isso? Nossa senhora. Agora é gol, hein? Agora é gol, hein? Agora é gol! Ainda ganhou a troféola, ó. Contra-atacante. Eu falei que eu era o rei do contra-ataca, né, irmão? Cadê o pano? Você. Ah! Quero mais gol, hein, irmão? Vai, vai, tem mais gol. Não! No finalzinho, não! Não, no finalzinho, não! E aí o som... E acabou! Vitória! Fazer o quê, né? E aí, alemão? Como é que você tá se sentindo? Triste. Triste? Não. Muito triste? Não, só um pouquinho. Só foi um também, né? Só foi um? Só um, mano. Então, mas vamos lá. Já que eu ganhei aqui, se você não teve oportunidade, a oportunidade você teve, né? Mas aqui eu fechei. Eu me batei, mas vamos fazer um negócio. Vamos fazer uma disputa de pênalti agora aqui. E assim, ó. Vou ser legal, hein? Se o goleiro defender, você pode dar uma porra. E no final, quem ganhar a disputa de pênaltis, também dá uma porrada no outro. Beleza? Então, assim, ó. Se o meu... Eu vou ter o meu goleiro, se o Jailson agarra um pênalti, eu te dou uma porrada. Se o Sidão, que é o seu goleiro, agarrar o pênalti, você me dá uma porrada. Então, é isso. E no final, quem ganhar, dá uma porrada no outro. Combinado. Beleza? Então, vamos para os pênaltis. Desculpa. Vamos lá. Aperta aí o botão. É minha vez. É minha vez, hein? Lembrando, você já sabe a regra, né? Que para nós passou um tempo. E para você, você já sabe a regra. Vamos lá. Aperta. O Jailson da massa preparando, que é ele. Vai esconder o controle. É, claro. Não segura o R2, senão eu vou vir, né? Tudo bem. A gente vai bater lá, ó. Vamos lá. Olha aquele canto lá. Pode sair. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ah, caralho. Ih, rapaz. Encheu a barrinha. Tá lá. Já peguei uma. Vamos, galera. Vamos. Vamos lá, hein? Vamos que vamos. Você não vai pegar nunca. Vou pegar sim. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Isso. Você pegou, mas tem uma trave. Agora estou em dúvida aqui. Pois é. Produção. Pegou ou bateu na trave? Pegou de... Nas palmas, né? Ele pegou a balinha ali e voltou pra fora. Produção não gosta de mim. Depois eu peguei. Ai, meu Deus. Opa, Ninho, querido. Então, meus queridos. Olha assim, sabe que eu não tenho onde errar, né? Aqui, ó. Tá bem tranquilo. Vou enrolar bem aqui, porque ele merece. Ele já me deu um monte. Vamos lá. Ficou fina. Sabe quando pega na... Ele mereceu, não mereceu? Não. Mereceu. Mereceu. Faz igual o Tane Tubs. Tãããã. Vamos lá. Eu vou esconder. Ai, gente. Ih, rapaz! Não, mas você bateu no canto. Essa eu escolhi. Essa eu escolhi o canto. Aqui, ó. Eu não sei bater, né? Mas ele tá roubando. Tô dentro da mente dele. Eu tô dentro da mente dele. Mais uma batidinha no alemãozinho. Vai lá, alemão. Essa pegou. Não, não. Essa pegou. Pois é, não sei o que eu vou fazer na hora que tinha em casa pra explicar isso. Não sei o que eu vou fazer. E agora? E agora? O canto. Em meio. Será? Em cima. Vai lá, alemão. Vamos ver. Vai, 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 vai. Vai lá. Foi muito fácil de agarrar nesse teste. Não dá pra fazer e não dá pra agarrar. Não dá pra agarrar? Então não valeu esse. Então não valeu? Não. Sei lá, mas eu quero ver gol nesse jogo. Vou me mexer pra você. Agora vai, hein? Agora vai. De novo do lado. Vai me bater do lado, cara. Ai, cara. Pega aqui, ó. Duas vezes pegou aqui, ó. A outra foi mais embaixo e o cara foi aqui no meu. Vale a minha teta. Ai, tu tomou lá o banho. Chega de moleza. Vou agarrar de novo agora pra dar uma porta no... Não. Agora eu tô nervoso. Sem chance. Sem chance. Agora eu aprendi a bater. Então tá. Agora eu aprendi. Como vai? E você? Boa ali. Tudo bem. Vou bater lá. Pode ser, não tem problema. Lá. 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 Lá naquele canto direito. Ele foi mesmo. Dali agora. Agora vai, Dali. 3, 2, 1. Agora vai. Não, sem chance. Agora eu vou fazer. Sem chance, sem chance, sem chance. Ah, vai pra merda, cara. Vai pra merda. Não, vai ser gol nessa bosta. Que que é isso, cara? Vai lá, Lémo. Vou agarrar de novo. Sem chance. Vou agarrar de novo. Não. Não. É, é lá mesmo. Isso! Bom que eu não apoio pra tomar gol. Vai, bom. Vai da minha vez, hein? Vamos lá, Cidão. Tu não é pegador de pênalti, mas aqui no pés. Uhuhuhuhu! Uhuhuhuhu! Meu garoto. Agora hein, agora hein, agora hein! Uhuhuhuhu! Uhuhuhu! Ah, Cidão! Eita, eu perdi, quer dizer, eu ganhei, mas eu perdi, né, eu apanhei mais, maldito, mas é isso aí, a gente encerrou o pé de 2009, tá legal pra caramba, eu não sei se você sabe no meu canal, eu falo direto disso, mas, olha irmão, o que você achou, você que tá chegando novamente? Eu gostei, gostei bastante. Tá bem legal, né, e ele já tá disponível aí pra Play 4 e Xbox One aqui na Join Minigames, né, e é só você vir e comprar aqui na Join Minigames, tá um precinho show de bola, pelo que eu ouvi, tá mais barato que os lugares da internet, eu dei uma olhada e aqui na Join Minigames está mais barato. E lembrando, a gente pega o seu jogo usado na troca. Então é isso aí, venha comprar o pé de 2009 aqui, a gente já sofreu bastante pra fazer propaganda do jogo aqui pra vocês, e é isso aí, o jogo tá da hora, mas é isso aí, né, alemão? A gente vai ficando por aqui, eu sofri bastante, tô com as costas doloridas e com a bunda nem tanto que você errou da bunda, mas as costas tão bem doloridas, e é isso aí, o que a gente tem que fazer? É se inscrever no nosso canal, com certeza, né, deixar o joinha maroto, e seguir as nossas redes sociais. Isso aí, e vai tá aparecendo na frente aqui na cara do jeito, é que eu mando no editor, mando, às vezes é 910, só às vezes. Então tá bom, tchau pra vocês, então, a gente vai ficando por aqui, acompanha todos os vídeos, e pra finalizar, aquele delicioso beijo!